A primeira atitude que toda mulher espera de você é ser maduro. Talvez você perceba mulheres ficando com caras de 3 a 5 ou até 10 anos mais velha que ela. Porque é por causa da maturidade, cara. Se você é um cara palhaço, só quer brincar, só quer fazer palhaçada, a mulher não sente muita atração por isso. Então tenha mais maturidade que você vai ver mais mulheres se aproximando de você. A segunda atitude é ser cavaleiro, cara. As mulheres gostam de se sentir seguras, protegidas. Cavaleirismo é você saber tratar uma mulher da maneira correta. Não é babá-ovo, não é bajulação, não é ser escravo de mulher, não é ser cachorrinho. Saber tratar uma mulher com educação, mas nunca deixando ela pisar em você. Você protege a mulher, você é um cara cavaleiro, mas sem deixar ninguém pisar em você. O terceiro ponto, saber esperar, ter paciência. A conquista não acontece do dia pra noite, a conquista não acontece de uma hora pra outra. Então ter paciência, saber jogar da maneira correta, saber conquistar uma mulher sem querer afobar tudo, sem querer que tudo aconteça de uma hora pra outra, vai dar bem mais certo. Porque pensa comigo, um cara paciente, um cara que tranquilo, não depende de mulher pra ser feliz, ele chama a mulher pra sair semana que vem, final de semana. Se a mulher não aceitar, ele tá de boa também. Ou aquele cara, oi, vamos sair, vamos sair amanhã, vamos sair de noite. Ai, por favor, oi, quem que a mulher vai preferir? O cara tranquilo, né, o cara desapegado ali, ela vai preferir ele do que o cara afobado. Então tenha paciência, cara, a mulher vai gostar mais de você. Quarto ponto bem interessante, seja decidido, saiba o que quer, saiba o que quer fazer, saiba o que quer comer, saiba onde vai levar a mulher. Não fique, ai, sei que sabe, ai, não sei o que quero fazer hoje, ai, vê aí. Não, cara, a mulher não gosta disso, a mulher gosta de cara determinado, o cara que sabe o que quer fazer. Então, fique com esse quarto ponto em mente também. Bom, antes de eu continuar aqui, se você estiver gostando desse vídeo, já deixe seu curtir aí, isso me ajuda bastante. Tá fazendo esse vídeo de coração pra você. Clicou? Tamo junto. Bom, o quinto ponto que toda mulher gosta em você é a inteligência emocional. Como assim, Cauê? O que é inteligência emocional? Um psicólogo famoso, ele diz a seguinte frase, emoção é contagiante. Então, se você tem uma emoção positiva, isso contagia as pessoas. Se você vai num café, por exemplo, você pede um café, a garçonete te serve com alegria, um sorriso no rosto, uma boa vontade pra te atender, aquilo contagia, você fica feliz também. Agora você vai num estabelecimento, o cara te trata mal, o cara nem fala com você, nem dá bom dia, você fica mal também. Então, emoções são contagiantes. Então, se alguém te trata bem, você fica bem. Se alguém te trata mal, você fica mal também. Então, isso contagia as pessoas. Então, inteligência emocional é você saber lidar com isso, é você saber não ser afetado por palavras ou comportamento da mulher. E você entender isso, é você não se deixar abalar. Você leva fora de uma mulher e você acha que a vida é um lixo. Não, você ter controle sobre as suas emoções. Isso que as mulheres gostam. Beleza? Eu falo tudo detalhado sobre isso no meu livro Receita da Atração. Então, se você não garantiu o seu, é uma boa hora de começar ali aí. Bom, agora vamos passar aqui pro sexto ponto que as mulheres gostam dos homens, que é ética ao tratar as pessoas. Como que você tá tratando as outras pessoas? Você tá fazendo pouco caso? Você só conversa com uma mulher que você tá interessada? Você só conversa com uma mulher bonita? Você só tem amizade com caras que você acha que vão te dar alguma coisa? A mulher feia, gordinha ali, você trata, você maltrata, você esculacha? Como que você tá se comportando, cara? Dá uma amadurecida aí no seu pensamento, cara. Não é porque a mulher, você acha que a mulher é feia, você acha que a mulher não merece, você acha que aquele cara nerd ali, ai não, vai ser meu amigo não, não serve pra nada. Cara, comece a tratar as pessoas como iguais. Porque você, sendo educado, as mulheres vão perceber isso, vão falar, poxa, aquele cara trata os outros com educação, aquele cara é um homem de respeito. Não só pra se aparecer pras mulheres também, mas pra você ser um cara de valor de verdade. Então, ética ao tratar as pessoas. Sétimo ponto muito importante é a iniciativa. Pra fechar, em último lugar aqui, iniciativa é um dos pontos mais importantes. Se você não tem iniciativa de chegar numa mulher, se você não tem iniciativa de puxar papo, nada vai acontecer. Não fique esperando cair do céu, não fique esperando que a mulher vai chegar em você, porque ela não vai, cara. O primeiro passo tem que ser seu. E no livro Receita da Atração, eu explico como dar esse primeiro passo, como continuar, como sair com ela, como fazer ela querer de novo, como gerar atração na mente da mulher. É isso que tá no livro Receita da Atração, mastigadinho pra você, cara. Então, se você quiser esse livro, o primeiro link da descrição aí tá com preço incrível, promoção essa semana aí pra você, beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seu amigo. Meu nome é Cauê e eu tô aqui pra ajudar você. Um grande abraço, tamo junto.